Ah, dá a acelerar a loja, mano? Ah, tá. Não faz nada. Pode. Pode. Reparem com o boleto. Ok, vamos ver o que está dentro. Bem, o que você acha? Hum... Hum... I'm game. Huh? But... It'll be fine. We've got a bodyguard, don't forget. Mine. Right? Ghosts aren't my thing. You're just being modest. After you. Mind letting me go, then? Hum... What was that? Look! Over there! There's water, man. Water. Water? No. Here it is. Found you. Hey, can we talk? Just for a bit? Get back. Eu tenho seu número. Get him! Deixe-me lidar com isso. Aqui vai. Meu vagabundo É só um? É você Não Essa coisa é perigosa Eu sei, mas mesmo assim O que? Me amasse o que, minha filha? O que? O que? O que? O que? Obrigada, Cloud. Você nos salvou. Bem Vamos lá A mensagem do Instagram você já olhou? Olha aí Manda um tanto de mensagem Vai ter que encontrar outra camada Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Go on. Okay, let's go. Every little bit. Let's go. There's no other path. What? What now? This plane will be stopping at the sector 7 stands, and is bound for the plane graveyard. The plane of... Please don't feel like it will be gone. That's not fun. Guess the crane's up there. I'll be doing this. It's fun? Hmm. Está funcionando. Não há poder que venha. Eu me pergunto se isso é outro pranque. Alguém pode estar brincando com a propriedade de poder para nos correr por aqui. Eu tenho ele. E aí Peguei um item Bracelete Três, três, três Três Não Ah, né Infelizmente eu vou ter que deixar com o Claude e eu não quero Toda a gelo Toda a gelo Toda a gelo � Eu encontrei você! Tenha isso juntos. Deixe eu lidar com isso. Eu vou cuidar dele. Vamos lá. Esse é para você! Fiquei-se! Um, outro. Um, outro. Um, outro. Eu tenho isso. Fale-se! Time to burn. Feel the bridge! Oh. That's it! Now, five! Opa! 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 Do you think there's more in here? Hmm, looks like. Aha! Found you! That's it! Bring it! This is gonna hurt! Go on! Let's take a look. What are we doing here? E quando a Giordina chega no balão O balão sobe com muito gás, a Giordina fica louca, andar pra frente e andar pra trás Giordina, usar contra o Bruno, não fiz isso mano, não fiz isso Come on, I'm with you, let's go Steady Get ready Get him, bring it Feel the breeze Gotcha Eu acho que você tem uma boa ideia de uma frase que eu falo em Soutarão. Oh, mano. Viz de lá até para o chate de pêta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai, fantasma. Três anúncios estão rodando já a vez, ó. Agora é o Boticário. Ah, não, achei a forma, né? Todos os bichos que não estão lá da água. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Esse é para você! O que é que está indo? Agora, vamos lá! Eu vou acabar com isso. Dê o melhor pecado! Não tem jeito! Tudo bem! Seguindo! Eu vou mostrar o que eu posso fazer. Eu acho que eu vou mostrar o que eu posso fazer. Eu acho que eu vou mostrar o que eu posso fazer. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Então é meu turno? Você está agitando. Estou tirando. Tudo bem! Estou dando a minha mão. Eu vou mostrar o que eu posso fazer. O chute mortal mesmo, nem deu pra acabar. Tome, Giordina, tome, 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 tome. Todo esse tempo, você estava esperando por alguém vir e jogar com você. O que você está falando? O que você está falando? Vamos, vamos voltar ao crânio. Tome, tome, seu marido. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome... Tome, tome, tome... Isso é carnavalho. Tchau! 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 Ewing 2 é muito bom. Tchau! 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 Gostei umeto. Sem necessário ter dificuldade. Tchau! Tchau! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, you know Betty? Yesterday, she went with her daddy to... To... When is daddy coming back? Actually... He might not make it at home tonight. He might not make it at home tonight. He might not make it at home tonight. Marlene, what are you? You need to worry about... Let's get going. 10.40 Vamos, vamos. No turning back. Don't overdo it. All set. Bring it. Not that. There. Can't afford to lose focus. There. Gotcha. And get out. Gotcha. Gotcha. Come on. Too late. Going in. Good luck. I'm coming. Get fired up. Now fly. Hang back. Let's do that. That'll do. Get back. Get back. What's going on? Let's go. Come on. Every little thing. There's no escape. It's on you. Come on. You can do it. I think I'm going to die. What's going on? What's going on? What's going on? I think I'm going to die. Yeah. What? Gotcha. Take that. Allegory. Gotcha. Come on. Come on. Watch yourself. Let's do this. Time to burn. Stand the freak. Caramba, o trem pegou fogo, toda a Giordina, abaixa a música. Toma Giordina, toma. 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 Toma Giordina, toma.